Gente, eu já tô rindo aqui porque nós vamos falar hoje sobre a vida secreta dos bichos e eu vou tentar desmembrar um pouquinho pra vocês o que se passa no desenho e em relação à vida real deles. Bom, sou a Pet Coach Carol, estou aqui novamente com a Jessy e vamos lá. Ó, vocês viram aquela cena em que os cachorrinhos estão andando em círculo, um cheirando o bumbum do outro? Aquele lá é uma forma de cumprimento pra saber se é macho, se é fêmea, que idade que tem, o que que come. O que que come é importante por causa da hierarquia, eles querem saber se ele é chefe, se ele é gerente, se ele é um vendedor. Dá pra entender? É como se você tivesse assim uma empresa e tivesse uma hierarquia, assim, quem manda, quem não manda. Quem é o chefe e quem é o submisso. Que aí depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre as matilhas de cães, aí dá pra entender melhor. Bom, essa é uma das coisas bem legais que acontece no filme e é uma das técnicas que a gente faz pra quando vai apresentar dois cães que nunca se viram e você gostaria de evitar que eles brigassem. Então, cada seu cão com o seu tutor na sua guia, né? Você vira um cãozinho mostrando o bumbum pro outro, ele cheira, aí depois você inverte o outro cão que cheirou, vira o bumbumzinho pro que, pro primeiro cheirar. Então, ali ele se conhece. Normalmente, quando isso acontece, raramente acontece algum atrito. É muito importante também fazer isso quando vão apresentar o cão pra cachorrinha, né? O cachorro pra cachorrinha pra namorar. Assim, a fêmea fica menos chateada, né? Na hora de ser apresentada, assim, às pressas pro casamento. Bom, essa é uma das coisas que a gente pode estar falando do filme. Outra coisa muito interessante é a questão de que um dos personagens, ele fica super ansioso quando a dona sai. O que a gente pode evitar do cão ficar tão ansioso? Porque alegre todos eles ficam, de qualquer forma, quando a gente chega em casa. Mas, a maioria deles desenvolve um problema de ansiedade. Sabe, já viu aqueles cães que se lambem demais ou destroem a casa? Ou começam a tremer demais? Late muito quando o dono chega? Tudo isso porque o dono tá dando oi quando chega ou tá dando tchau quando sai. E isso faz aumentar o estresse do animal. Não significa que se você deixar de fazer isso, ele vai deixar de ficar alegre. É porque há um certo problema de nós tratarmos os cães como humanos. E isso afeta a parte psicológica deles. Respeito é muito importante. Amor nem se fala. Mas, o tratamento psicológico deles é um pouquinho diverso do nosso. E o que seria normal para nós, não é tão normal para eles. Bom, essa é uma das dicas, gente. Assista o próximo vídeo. Não deixe de curtir, inscreva-se e dê uma compartilhada aí com alguém que tem um cachorrinho que também fica bem ansioso quando o dono não está. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Legenda por Sônia Ruberti